Vou explicar, portanto eu digo aqui, quando você confia, atrai para si aquilo que você quer. E é verdade, quando você confia, atrai para si aquilo que você quer. Portanto, porquê que você vai fazer as perguntas da seguinte maneira? Aqui, vou voltar à mesma, ao anterior, que é, porquê fazer as perguntas de uma forma positiva? Portanto, quando confia que é capaz, você vai atrair para si tudo o que é bom. Portanto, o primeiro passo é acreditar, eu sou bom. É capaz, eu sou bom e acreditar mesmo, não é ficar só na mente, é sentir, eu sou bom. E como é que vai saber se é bom? Olhe, pense, você pode ser muito bom porque se levanta a ser todos os dias para levar os seus filhos à escola. Você pode ser muito bom porque você é um ótimo colega e ajuda os seus colegas. Você pode ser muito bom porque ultrapassa o cansaço, a fadiga, o sacrifício e está sempre pronto a trabalhar e a ajudar onde quer que esteja. Portanto, você pode ser bom por muitas, muitas razões. Você agora tem que perguntar a si porquê que eu sou bom e aí reconhecer o seu valor e ir em frente. Portanto, esse é o passo principal. Se você não o reconhecer, se não partir deste passo, não vai conseguir nada. Porque todos os passos são inserções de tu acreditares que és capaz de ir em frente. Hoje vou ensinar-lhe algumas dicas para alviar o stress. Ah, pois é, pois é, estou cheia de stress, você está a ver. Alguns gestos simples ajudam-nos a viver muito melhor e a libertar-se da tensão, do dia-a-dia, do stress acumulado. Portanto, você vai tomar as minhas notas e eu garanto que se vai sentir muito melhor. Porque eu também tenho que alviar o stress. Então, quem está aqui a fazer assim os programas, isto é uma trabalheira, isto é um streca às vezes. É verdade. Então, tome nota, olhe para já. Primeiro, a primeira coisa que você tem que fazer é alimentar-se, não é? A primeira coisa é respirar, não é? Tem que respirar, mas depois eu sei que tem que se alimentar. Faça uma alimentação rica em quê? Em quê? Você está aí a falar de quê? Quê? Não, batata não. Feijão? Muito feijão? Não, as dobradas? Ah, são boas de vez em quando. Não. Você vai fazer uma alimentação rica em legumes, vegetais, fruta. É. A aguinha, beber dois litinhos de aguinha por dia, faz muito bem. E você vai evitar o quê? O excesso de queijo. Sim, porquê que do queijo? Então o queijo não vem do leite. O leite não vem da vaca. Pronto, o leite faz, o que é que faz? O leite faz, às vezes não faz muito bem, assim a toda a gente tem que se informar sobre isso. Para o seu médico sabe, para o seu falco, eu que eu sinto. Mas outra coisa, álcool sim, também é bom, mas não é muito, não é? Café, que também é bom, mas não é muito. Fritos, também é bom, mas não é muito. Enchidos, também é bom, mas não é muito. Portanto, tudo assim com calminha, está bom? Depois, fuma. Deixa de fumar. Porquê? Então precisa dizer porquê que deixa? Você não vê lá aquelas fotografias no maço de tabaco? Está pitósga ou o quê? Você vê já aquelas fotografias. Ai, tapa. Ah, muito lindo. Mas aquilo acontece, aquilo é verdade. Mais à frente. Faça exercício físico regular. Você se mexer ao fazer, assim, exercício físico, você fica com um power que você nem sabe. Você começa lá a fazer, depois diga-me. Escolha assim uma atividade adequada, assim, claro está. Faça massagens, é tão bom fazer massagens. Não sabe fazer? Peço ao seu marido. Não tem marido? Não tem? Rejo namorado. Sei lá, faça massagens, olha, faça uma massagenzinha, está aqui e acolá. Pratique meditação. Você não paga nada. Você se pá a massagem tem que pagar, se você não tiver quem faça de borla, tem que pagar. Mas agora a meditação você não paga nada. Faça assim umas pausazitas durante o dia, ao longo do dia, fecha os olhinhos e... 5 minutinhos só para si, você vai se sentir outra. Acredita em mim, está bem? Bastam 5 minutos sem pensar em nada para ajudar o seu cérebro, assim, a descarregar a energia toda que ele tem, assim, mais pesada. E você vai se sentir muito melhor, está bem? Você gostou? Gostou desta informação que eu lhe dei? Muito bem. Por fim, vou dar-lhe uma dica muito útil. Nos dias em que está assim mais cansado, olha, esta é que é de valor. Tome um ducho revigorante. Como? Olha, com a água fria, não consegue começar assim nos pésitos e aquilo vai subindo, subindo. É uma termadeira que a gente vai fazer assim. Olha, uma dança-dança do blá-blá-blá. Lá no vestiário onde elas já ouvem. Eu faço aquela coisa e faço... E aquilo vai. Mas se você não aguentar, pronto. Se você não aguentar, aquilo custa. Ao princípio custa. Sabe o que é que você faz? Faz um banhinho aí de uns 10 a 15 minutos com a água morda. Pronto. E você descansa. Está bem? Faz essa coisa que vai se sentir muito bem. Se preferir, o que é que você faz? Se preferir, você pode fazer outra coisa. Faz aquele da água morna, que eu já lhe disse. Se você preferir, faz o da água morna e é assim. E não se preocupa, porque a vida vai lhe correr muito melhor. E sabe uma coisa. Sabe uma coisa. Esta é muito importante também. Não se preocupe nem com o passado, nem com o futuro. Sabe porquê? Porque eles não existem. Você está se a preocupar com o quê? Com coisas que não existem. Então vá lá ao passado e vê se é capaz. Ah, não é? Eu também não. Ah, e o futuro é que é difícil. Você não sabe se está cá amanhã? Então vá lá ao futuro e vê se é capaz. Minha querida, meu anjo lindo. Não se preocupe com nada. Entregue a Deus, entregue ao universo. E você vai ser muito mais feliz. E não se preocupe com algo que não existe. O passado é uma recordação na sua cabeça. O futuro é uma ilusão daquilo que vai ser. Portanto, lembre-se que você pode ser uma pessoa muito feliz. E não ter-se trece. Siga os conselhos da Maria Helena, que vai se sentir muito bem. Mas você tem que pôr em prática. Pelo menos estas vezes que eu lhe vou contar. Sabe quantas? Sempre. Todos os dias. Enquanto existir. É isso que você vai fazer. Promete? Então vamos ver isso. Promete? 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 Promete?